Música Mais uma semana em homenagem ao servidor público de Arapiraca e a prefeitura na gestão do Rogério pelo segundo ano comemora que junto com os servidores funcionaram em dia, reajuste em dia claro que o funcionário termina sendo um funcionário por excelência, presidente Isso é muito importante para os nossos funcionários porque são os funcionários que colocam toda a máquina pública para trabalhar e eu quero aqui parabenizar o prefeito Rogério Teófilo porque ele iniciou a semana do servidor no domingo mas ficou todos os dias, existe aqui uma comemoração aos servidores hoje muito importante o ato de civismo quando nós tivemos o hasteamento da bandeira com a participação da banda da polícia militar e a participação também do nosso produto que é uma banda de fanfarra das escolas nós tivemos o prazer de apreciar a banda das escolas creio que do Tiburcio Valeriano e também isso é muito importante para os alunos porque melhora a estima dos alunos quando são convocados a participar de um ato desse aqui na prefeitura e até o final da semana, todos os dias nós temos aqui algum evento alusivo à comemoração do dia do servidor A valorização do servidor municipal está sendo demonstrada durante essa semana não só pela gestão, mas por todos que fazem esse município de Arapiraca está aqui, é uma gama de profissionais e hoje nós tivemos aqui o hino nacional, o hasteamento da bandeira o início praticamente de um grande desílio que nós vamos fazer na terça-feira a escola Tiburcio aqui com seus alunos alunos convivendo com servidores pais de alunos que estavam aqui também isso é a demonstração que essa união dos servidores de Arapiraca só produz bons frutos para o nosso município e tenho certeza para o estado de Alagoas enquanto alguns municípios estão aí com leve o senhor esse ano antecipou o aumento e chega esse momento a gente vê o semblante completamente diferente do que aconteceu também o ano passado É verdade, a gente trabalha como gestor, como gestão e na hora que o município tem condições de dar passos, ele dá estamos em uma grande crise nacional em termos econômicos mas estamos passo a passo trabalhando pelo nosso servidor este ano, no mês de fevereiro, antes do carnaval nós já aprovamos, antecipamos o aumento para os servidores municipais no próprio mês de fevereiro, nós já antecipamos a lei que foi aprovada da aplicação do piso para os professores do nosso município é com serenidade, com equilíbrio, com equipe unida com os servidores do município também unidos que iremos trabalhar e continuaremos trabalhando pela nossa cidade de Arapiraca